eu vou mostrar um pouco aqui do meu trabalho para vocês essa grade eu comprei ela de 28 eu vou é já cortei o pedaço dos eixos né aí cortei para colocar 24 como meu trator é pequeno aí eu vou tirar aqui 20 cm ou 30 vou analisar direitinho aí eu vou mostrar para vocês o como como foi que eu fiz o processo do da emenda do dos eixos entendeu vou mostrar aqui para vocês aqui um exemplo é o que eu fiz dessa forma entendeu para aumentar a área do do contato da solda porque se eu cortasse se eu tivesse se eu cortasse certo não ia aumentar a área da da solda correr o risco de quebrar novamente entendeu foi que eu fiz eu fiz nesse formato eu lixei a borda nas laterais para ter como a solda penetrar e aí é deixando no ponto da da solda entendeu muita gente é tem a ao receio não sabe como é que quebrado quebra porque acredita que não fica boa fica fácil de quebrar novamente entendeu mas tem uma forma de de fazer que facilita bastante aí já tô aproveitando já tô picotando ver o disco né como você está vindo eu coloquei o outro por cima fazer a marca e aí já tô picotando para ficar tudo igual pois é isso e aí